O que é o Léo? Eu já estou no Youtube, já estou no Facebook, mas não estou ainda no Instagram, então deixa eu colocar o Instagram no ar aqui, né? E abraçar os amigos e amigas que vão chegar também. Pois bem, hoje nós vamos receber aqui o Arthur Oliveira, Arthur Augusto, Arthur do Teatro, Arthur dos Bonecos de Perna de Pau, Arthur do Grupo... Qual o nome do grupo do teatro que Arthur fazia parte? Sabe? É a nossa enquete de hoje, você vai responder pra gente e vai concorrer. Hoje tem sorteio das máscaras, deixa eu ver se ainda tem uma máscara aqui, rapaz. Tem, pra semana que vem, eu tava saboreando ali o bolo, não saborei os biscoitos. Semana que vem fica só a máscara da Live, tá? E os biscoitos e bolos lá das Dandaras, lá de Queimada Nova. Então, hoje é só máscara, tá? No final da Live. Tem máscara do site também, mas você responde pra minha enquete do dia, que é simples, que é fácil, que é fácil demais. Qual o nome do grupo de teatro do qual Arthur fazia parte? Você sabe? Manda a resposta aí na tela e a gente vai te ver daqui a pouco, tá bom? Então, chegou o tio, vamos lá colocar o Arthur na tela pra falar com a gente. Ó, você não pode falar ainda, já vou lhe cortando aqui pelo umbigo. Você não pode falar ainda qual o grupo de teatro que você criou aqui no Morro junto com a galera. É a nossa enquete de hoje, certo? Tá valendo, é Valdo Batista aqui no Instagram. Tá valendo máscara da Live e máscara do site pra gente sortear no final da Live de hoje. Só, é, esclarecendo, o Arthur estava agendado conosco para terça-feira, dia da independência. Inclusive, a pauta seria esta, com toda aquela movimentação que a gente vislumbrou o Brasil afora. Eu não vi nada que eu fui pra roça, cara. Lá não tinha TV, não tinha sinal de celular, não tinha nada. Eu, isolation, na fogueirinha, ô negócio, bom. Pegando água na cacimba, ô maravilha. Coisa boa demais ali na região da Mata Florença, de bonito. E agradeço demais da família pela oportunidade, né? A gente fica feliz demais da conta de poder estar desfrutando de momentos como estes. Aí o nosso convidado do Dê Sua Nota disse que não poderia estar presente hoje. Eu juntei a fome com a vontade de comer, conversei com o Arthur e digo, ó, sexta-feira é nós na fita e você vai trazer aí história, arte e poesia. Arthur, boa noite, bem-vindo mais uma vez à live do Léo, satisfação em recebê-lo. Boa noite, Léo. Boa noite, meu povo de Morro de Chapéu. Boa noite aos irmãos, amigos ouvintes aí, que estão sempre ligados, né? Na livre do Léo. É um prazer muito grande. Um prazer orgasmático estar nas vossas presenças. Com todo respeito, sem pesão nenhum, né? Aqui a Cristina já está no dezembro do Bom Sábado. Bem-vinda, Cristina, muito obrigado também pela atenção e pela participação. Bem-vinda também aqui à live do Léo. Arthur, eu já peguei aquele vídeo seu lá do Boizebu e a Formiga, homenagem à Patativa do Açaré, né? Editei, tirei o árdio e já está pronto para rodar amanhã na Rádio Clube, no nosso programa Cora Certão. Além de você, amanhã lá eu vou receber Dona Trindade, ali da Mônica. Vai estar conosco lá fazendo os seus repentes, né? E a gente vai trazer essa poesia bonita. Mas me diga lá, cara, o que você preparou para hoje? Já pediram aqui para você recitar a poesia, a vida de palhaço, enfim. Vamos lá, no decorrer da live você vai trazendo estas reclamações. Eu posso reclamar outra no final, que é também da mesma época da vida me fez de palhaço, que é também do mesmo contexto, né? A paz e a palhaçaria mexeram demais com a minha vida, viu, Léo? Eu costumo dizer para os meus meninos, os meus atores, para a molecada que trabalha comigo, que trabalhou comigo, o que confendeu, se porventura venham a trabalhar, né? Eu costumo dizer que a minha vida se divide em duas. Antes e depois da palhaçaria. As pessoas costumam utilizar o termo palhaço no pejorativo, como se palhaço fosse algo ruim, não é? Mas, cara, dentro do mundo da arte cênica, eu acho que o palhaço é a representatividade cênica mais profunda que possa existir. Porque dentro da palhaçaria, você pode agregar todas as técnicas de teatro. Tudo que você imaginar que existe de técnica de teatro, você pode agregar, você pode somar a palhaçaria. Palhaçaria é de uma riqueza muito grande, né? E sem falar que ela é utilizada, né, cara? Como terapia, né? Ela há muito, né? Essa... Ô, Arthur, deixa eu... Travou aí, ó. Travou com a mão no gogó. O que foi que houve? O que foi? Tá beleza, né? Voltou? Travou. Você tava travado com a mão no gogó. Teve um filme que foi ganhador de Oscar, né? O ator que o interpretou, acho que até faleceu. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. E que trazia um pouco dessa situação do palhaço, enfim. Não sei se você chegou a assistir. Eu queria que você comentasse, ver sua visão sobre esse filme. Rob Williams? Rob Williams? Não sei, não assisti, Léo. Não assisti a esse filme. O único, assim, que eu tenho lembrança, do qual eu tenho lembrança, acerca da palhaçaria, foi A Vida é Bela, né? Que brinca com... Faz uma leitura interessante da mímica corporal dramática. Faz uma brincadeira interessante com a mímica branca. Principalmente a mímica branca, né? O saudoso Charlie Schalping. É Carlitos, né? Carlitos, perdão, Charlie Schalping. Mas esse filme que você está falando, eu não assisti, Léo. Faz tempo que eu não assisto filme, na verdade. Eu tenho esse déficit muito grande. Tem um amigo meu que é viciado em cinema. Eu falo sempre dele, Alan. Alan sempre me cobra, né? Que eu, quanto artista, quanto consumidor e quanto fomentador da cultura, precisava assistir mais, né? A sétima arte. O nome do filme, eu peguei aqui agora, é Pat Adams. O amor é contagioso. É de 1998. É de 1998. É o médico palhaço, né? Ele, tertuliano, chegando aqui pelo Instagram, ele foi encenado pelo Robin Williams. E inspirado em fatos reais, inclusive a convivência do médico com os seus pacientes. E, como você disse há pouco, a terapia que a palhaçaria leva pra dentro das salas dos hospitais, né? Eu acho que com a... Eu sempre pergunto isso a mim e às pessoas ao meu redor, né? O que é ser adulto? O que vem a ser ser adulto, né? Ser adulto, a meu ver, é ser sério? Não. Ser adulto é levar as coisas sempre a sério e resolver? Não. Ser adulto nada mais é do que ser responsável consigo próprio e com as pessoas ao seu redor, né? Dando, de alguma maneira, uma forma de encaminhamento pra aquelas pessoas. E esse encaminhamento tem que ser na direção do que é certo, do que é justo, do que é ético. Mas isso não impede de eu ser criança, de eu ser brincalhão, de eu ser palhaço. Entendeu? Eu vejo sempre por esta ótica, né? A Igreja Católica bateu muito nessa questão do riso, da graça. Em um determinado momento, por um exemplo, alguns livros foram proibidos de ler, né? Por um exemplo, o segundo livro da poesia de Aristóteles. Esse livro foi banido pela Igreja Católica, proibido, discernido, né? E é um livro interessantíssimo. Segundo o livro da poesia de Aristóteles, né? Tem uma narrativa interessante que eu falo da vida, na vida me fez de palhaço, que é um texto, né? Um texto que eu criei em 2004, apresentei em 2007. Estrei em 2007, Morro de Chapéu. E depois não apresentei mais, né? E é uma incógnita imensa esse texto, porque a maioria dos meus amigos disseram que eu estava escrevendo a narrativa da minha morte, né? Mas essa morte, eu não sei se é no sentido subjetivo do ser humano que morre e nasce a cada dia, ou se é a morte da matéria, né? A morte física. Porque o espírito, ele nunca... Muito bem. O Tertuliano tá dizendo aqui que ganhamos maturidade e ficamos sem graça, na maioria das vezes. O Alisson Ramos chega nos dando um boa noite. Toma a boa aqui do Instagram, tá interagindo com a gente. O Instagram tá só bastidores, viu, gente? O Arthur tá lá no Facebook, no YouTube. E a Cristina Santos nos acompanha lá de Garanhuns, em Pernambuco. Eu não sei como ela nos diz com o... Boa, Garanhuns, um abraço ao Pernambuco, não ao Pernambuco. Aí eu vou só saudar o Leoni aqui, boa noite, Léo, Arthur e todos, e perguntar a você se Garanhuns lhe traz alguma lembrança de alguma coisa poética. Garanhuns? Garanhuns me lembra do Sanfoneiro, né? Aham. Do menino Sanfoneiro, né? Pois é. Do menino Sanfoneiro, que o velho Luiz Gonzaga, Gonzagão, filho de Genuário, nascido no Vale do Pajeú, do Rio Pajeú. Salve o Vale do Pajeú. O Vale do Pajeú é uma efervescência cultural muito grande, né, cara? O Vale do Pajeú é algo maravilhoso. Arthur, quando nós propusemos a live no Dia da Independência, é porque nós íamos, inclusive agora contando com a participação dos nossos assistentes, debater um pouco do que teria sido aquele dia, né? Repito, eu não acompanhei ali para e passo o que ocorreu, eu só peguei os comentários posteriores, né, e as suas consequências, né? Enfim, mas eu disse, olha Arthur, a gente vai pegar a coisa mesmo na raiz e vamos tentar arrancar na cepa e ouvir as contradições, as defesas de quem apoia o que aconteceu e de quem não apoia, enfim. Isabel, boa noite Arthur, sucesso sempre, meu irmão, está acompanhando aqui. Isabel Pires Souza, está lá em Duas Barras, já respondeu aqui a enquete também e está concorrendo à máscara da live, à máscara do site, no final aqui da nossa live de hoje. É só responder, qual o grupo teatral que o Arthur ajudou a criar em Morro Chapéu? Qual é o nome? Anota aí para a gente no Instagram, no chat, no YouTube, no chat, no Facebook, no chat, fique à vontade. Munique, parabéns Arthur pela apresentação do concurso de poesia, não tenho dúvidas de que você foi o grande campeão, um artista incrível. Fale como está seu trabalho de teatro com as crianças. Cara, eu dei uma pausa por causa dessa questão da pandemia, né, cara? É muito complicado, mas temos que ter uma responsabilidade social, né? E eu acho que é uma prova de amor, usar máscara, é uma prova de amor ao próximo, é uma prova de respeito, né, à humanidade, essa coisa de individualidade, não, não, não tem nada a ver com individualidade. Porque uma pandemia é a socialização do caos, é a socialização do sofrimento, da morte, né? Eu tive, não quero mais falar sobre isso, mas eu tive pessoas amadas, né, que se foram por causa dessa doença e que com certeza se a sociedade como um todo tivesse uma visão diferente, mais respeitosa, mais amável, com certeza não teríamos tido tantas perdas, né, cara? Tantas perdas como tivemos por causa da pandemia, né? Então, eu preferi me calar, né? Às vezes eu passei um tempo em duas barras, sempre estou em duas barras, e eu prefiro sair para a rua uma hora da manhã, 12 horas da noite, declamando poesias para a escuridão das ruas, dos feitos, das vielas, e para não perder também a sanidade, né, seja ela mental, mas a sanidade também literária, de estar refazendo os textos em minha cabeça para que eu não os perca, mas eu estou esperando a hora certa. Quero muito voltar para Monte Chapéu, quero muito... E agora eu vou voltar mais maduro, estou voltando mais maduro. Eu até quase pude, na verdade. Mas, assim, quero voltar a... Eu sinto, né, eu sinto essa responsabilidade. Não sou filho da terra, porque filho da terra é minhoca, com certeza, né? E, assim, você é filho de Monte Chapéu? Não, sou filho de Bibi Rocha, né? Não sou filho de Monte Chapéu, sou filho de Bibi Rocha, Durandir Marquinhos Rocha. Um abraço às duas barras, à minha família, eu amo tanto. Bem, aqui só a peste, mas tudo, mas a gente está sentindo muito engraçado. E o que é que a gente pode ter tirado de lição daquele evento da quarta-feira, ou da terça-feira, perdão, mas eu queria que você trouxesse, para ilustrar um pouco da sua visão, o Boizebu e as formigas. Rapaz, Boizebu e as formigas. Você quer que eu declame agora? Você lembra? Se você lembrar, manda brasa. Sim, um Boizebu, certa vez, uma olhadinha do sol. Sabe o que foi que ele fez? Para a morte fugir do sol, já resolveu de descansar, os minutos cochilar na sombra do juazeiro que tinha no meio da mata. E o coitadinho atolou as quatro, quatro, porra. Sabendo que a formiga cumpriu sua obrigação. Uma das outras, muita briga, veve em perfeita união, humildemente trabalhando, sua soia carregando, grande exemplo nos revela. E nesse seu vai e vem a formiguinha, não pode ser ninguém. Isso é, sem ninguém com elas. Por isso, a chegança daquele bruto animal, a formiga se espalhou, começaram a se enfesar e foram se amontoando, nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar elas andavam. E no começo não dava. O pobre do boi se enfia. Mas como toda formiga, em qualquer canto se soca, ligeirinho do casco até a barriga começou a bater uma friviota e o boi se foi se enfesando e os cascos no chão batiam, mas de nada adiantava. Quanto mais coisa o boi dava, mais formiga aparecia. E essa formigaria desimbestou a mordecer. E o longo do boi ardia, mais do que na luz do sol. E ele nas suas patas, mais força incorporava, com formiga até na venta, o Zegu não ficou bem. Mas se ele derrubasse cem, subia mais de quinhentas. Olha, rapaz, um ato de militância, uma formiguinha muito arretada, gritou para as companheiras, vamos, minhas camaradas, vamos cabrar com o capricho desse ignorante bicho com a nossa força comum, protegendo o formigueiro, somos mais de cem mineiros. E esse boi, ele é só um. Nessa voz apareceu formiga, que a terra fitou fuxia. Formiga de toda cor, preta, malera, vermelha, e no boi se amontoando, mordendo e pintando em cada canto que o moro, e o boi ruim de fadiga, porque já tinha formiga até por dentro dos olhos. Com o ombro todo ardido nesse imenso aperreio, o boi de abuso saiu correndo, fungando, perrando feio, e a formiguinha tudo contente por ter mostrado para a gente essa lição de morar. Quantas farta de respeito, cada copo tem seu direito, até na lei natural. A formiga protegendo sua casa, o formigueiro. Botando o banho para correr, da sombra do juazeiro, mostrou para a nossa nação o valor que tem a união. Nesse meu poema novo, com o Boizeu, quero dizer que ele é o mandão do poder. E a formiguinha é nós, o povo. Salve, salve, Patativa da Saré, um grande poeta, uma figura assim que nos deixou um legado maravilhoso. Muito bem. Se eu saudar aqui para a gente pegar essa reflexão, Itana Gomes, PSRL, a Andréia Maria, também por aqui, Danielson, boa noite, Léo, Arthur e a todos e todas. Saudações, poeta. Parabéns, Léo, por sempre nos proporcionar momentos belíssimos para a nossa cultura. Também aqui no YouTube. E a Monique diz, emocionante, se não estiver enganado, será... Epa! Pode responder, não. Nem sei se escreve assim. Está valendo aqui. Está concorrendo às máscaras da live e do site ao final aqui do nosso bate-papo de hoje. Mas, Arthur, eu sei que a gente vai trazer uma linha de raciocínio que vai provocar, talvez, em alguns dos nossos telespectadores, uma reação de defesa. É natural. Democracia demanda isso aí. Mas fique à vontade para trazer o que você vislumbrou neste dia 7 de setembro de 2021. Léo, olha só, eu sou muito, muito contundente, muito visceral no que tange à questão política, né? E as pessoas viram para mim e falam assim, ah, você é petista? Não. Não sou petista, sou a Pauli Veira, muito prazer. Ah, mas você defende... Não, eu não defendo Lula. Não acho que Lula seja inocente, não acho que Lula seja santo, não. Não. Olha, eu cresci ouvindo Raul Seixas, né? E Raul Seixas tem... A poética de Raul está impregnada em minhas veias, em minha consciência. E Raul disse, uma certa vez, numa música, para se entrar no buraco de rato, de rato, você tem que transar. Dilma tentou agir de forma totalmente correta e consultada. Ah, mas Dilma deu a pedalada, meu irmão, a gente está vendo gente andando de bicicleta, andando a cada lápis de pedalada e todo mundo calado. E todo mundo calado. Não, 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 não. Agora, Lula precisava ser maluco, né? Lula precisava ser maluco. Se você for parar para observar, ele tentou quantas vezes se candidatar e tomava pau. Tomava pau. Em se aparece uma figura que foi a ponte, Duda Mendonça. Duda Mendonça foi a ponte para Lula, para Collor, para Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Então foi, ele foi a ponte entre muita gente. E aí, Lula, você vai continuar perdendo a eleição? Porque é um esquema, infelizmente, e as pessoas, elas aprenderam a mentir, como diz o velho, o menino do Região Urbana, e mentir para si mesmo, não é sempre a pior mentira. As pessoas aprenderam a mentir, aprenderam a mentir para defender um pensamento, aprenderam a mentir para defender um candidato. Eu não gosto de mentir. Às vezes, sou obrigado, infelizmente, nós vivemos num contexto social que muitas vezes a gente prefere esconder ou omitir, mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou muito na lata e às vezes eu perco muito. E por isso, eu não gosto muito de falar de política. E assim, eu tenho me deparado com pessoas que eu me deparei no passado, no passado há dois anos atrás, que ainda vinha com a contextualização. Eu não vou dizer nomes, porque eu não sou um cara fofinho para falar certos nomes, nem tocar, então, eu prefiro não falar nomes. Há três, dois, três anos atrás, chegava com a contextualização defendendo o Bolsonaro. E aí, cara, ele olhava para dentro de cima um diálogo profundo entre eu e ele e eu falava, pô, velho, para defender Bolsonaro, você vai ter que jogar tudo o que você leu no lixo. Vale a pena? Jogar tudo o que você leu no lixo? Vale a pena? O que eu te pergunto? Eu sou Arthur Oliveira, criado em duas barras, no período dos meus 12 aos 15 anos de idade, eu fiquei trancado na casa do meu pai, né? Muita cabeceira do Rio, muita cachaça, cabeceira do Rio e muito livro. E nesse período, eu era a barata, a traça, o rato, da biblioteca da minha casa. E foi nesse período em que eu tive, eu criei todo o pensamento que eu defendo hoje. Eu viro para muitas pessoas e falo, baseado em que você defende o pensamento do extrema direito? Baseado em quais filósofos, o que você leu? E os caras me... Pô, velho, eu li. Eu li para defender esse contexto. E para defender Bolsonaro hoje, as pessoas estão negando. Eu vi filho negar a morte do próprio pai, desdenhar da morte do próprio pai no intuito de defender Bolsonaro. Não, meu pai não morreu de Covid, não. Meu pai... Pô, cara, nada é maior do ser humano nenhum. É maior do que o amor e o respeito do meu pai. A minha família tem feito de um tudo para prolongar a vida do meu pai. Tudo que a gente pode humanamente fazer, nós fizemos para prolongar a vida da minha mãe e estamos fazendo para prolongar a vida do meu pai. Como é que o meu amor por um indivíduo vai fazer com que eu negue a morte do meu pai? Eu tenho visto isso. As pessoas negando a si próprio, negando a ciência, negando a terra que é redonda. Pô, Galileu, 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 Galilei, Nicolai, Copérnico, vai morrer. Como é que você, hoje, para defender um indivíduo, você traz à tona contextualizações das quais muita gente já morreu para provar que a tua tese está errada e você continua tentando defender uma pessoa e para defender esta pessoa você precisa retroagir no tempo, regredir. Sabe, nós estamos no acelerado processo de desgentificação, nós estamos deixando de ser gente, é chique ser racista hoje, porque Bolsonaro nos disse que é chique. Nós estamos escutando nordestinos virar para pessoas como eu e dizer ah, você é baiano, eu não perco uma bala atirando num baiano, quer dizer, eu sou obrigado a dizer que você esqueceu a história do Brasil, você, ah, eu sou patriota, não é patriota não, cara. Como é que você disse que você é patriota se você nega o sangue do povo africano que morreu em 2 de julho no alto de Pirajá sob o foi o Moringa, o Labatú, né, sob a liderança, a regência de Labatú, né, como é que você se diz patriota e nega o sangue do teu povo indígena, cara? Para você defender Bolsonaro, você está negando a sua própria existência, esse país não teria nada se não fosse o povo africano, nós precisamos sim respeitar o nosso povo africano, esse país não seria nada se não fosse os povos indígenas que foram também escravizados, que foram também também chicoteados, que foram também assassinados e são assassinados até hoje, nós estamos usando e nos calando, nós estamos nos calando para um presidente que usa o sangue do povo indígena como moeda de barranha e ninguém fala nada, não, para ganhar o apoio da bancada ruralista, você toma aqui de presente o sangue de uma tribo indígena, você mata esses povos indígenas, fica com a terra, primeiro você bota fogo, você bota fogo, aumenta a sua cerca, depois que você aumentar a sua cerca, eu lanço de Brasília um decreto anistiando essa terra roubada, anistiando essa terra roubada, aí você mata os povos indígenas que lá estão, mata de desgosto, mata de bala, mata de intoxicação, e todo mundo se cala. Arthur, eu quero pegar a sua lenda de raciocínio e introduzir uma fala que foi ouvida por mim aqui que me causou indignação por força de quem a pronunciou, mas eu não vou citar quem foi. Eu ouvi em rede de rádio e isso me deixou triste, porque eu tenho uma estima pela pessoa que trouxe esta esta colocação, mas infelizmente a nossa linha de pensamento ela se desencontrou brutalmente e eu não quero por isso dizer que você que está nos assistindo não possa comentar e defender a linha do que foi dito no 7 de setembro. É uma opção sua que a gente respeita, mas a gente vai apresentando argumentos que na nossa visão não são condizentes com o que se prega e se pratica. É bem diferente a prática do discurso. Deixa eu abraçar a Rayane Ramos Paz aqui, alex.com, Luzinete Mendonça em Nagô dos Lundus de Andorado, olá, boa noite Léo Ricardo, boa noite Arthur, que todos tenham uma ótima noite. O Jorge está pedindo aqui para a gente trazer o vídeo Vida de Palhaço, eu não tenho esse vídeo aqui, se você tiver o link depois a gente tenta baixar e colocar no final aqui. E ele traz também aqui o Dia em que a Terra parou, Guirar os Seixas, né? Obra-prima profética, enfim, muito interessante. Qual foi a colocação que eu ouvi e nós vamos comentar na volta do intervalo. Vamos ali no pé de Mandacaru, dá um pulinho e a gente volta. O movimento do 7 de setembro não foi convocado pelo presidente do Brasil. O movimento do 7 de setembro foi um levante popular apoiado pelo presidente do Brasil. Você comenta em um minuto e meio, viu? Eu vou ali atrás do pé de Mandacaru. E eu estou voltando com o Arthur para a gente poder debater esta temática de 7 de setembro. Inclusive, nós queremos falar do desenrolar dela, já já. Aquilo que foi posteriormente feito pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro, né? Que já está preparando aí a soltura de meio mundo de gente. Eu não vou aceitar jamais que alguém venha para cá dizer que o movimento foi um levante popular apoiado pelo presidente quando o ex-presidente fez um bafafado, fez um escarcel para se mandar o povo para as ruas. O primeiro gasto foi na casa de bilhão, de bilhão, viu, Léo? Pois é. O Danielson diz assim, mundo anda muito doido, nada mais me espanta, nada mais me espanta. Se eu tiver que contar uma história, o cabelo levanta. Triste país, vivemos. Monique diz, de arrepiar a fala de Arthur. O Jorge Bandeira diz, Arthur, nós mestiços ditos pardos somos da raça negra. Se o planeta da Terra ou o planeta das pontas tem duas grandes cachoeiras. Eles não tiveram um professor de geografia. Danielson diz, sério, Léo? É isso mesmo? Qual foi o chá que esse Bozolândia tomou? Rapaz, eu fiquei assim, realmente indignado e isso me distanciou da pessoa. Eu já havia convidado a participar da live com a gente e confesso que quase recuo. Mas acho que aqui nesse espaço a minha obrigação é oferecer a oportunidade de que as pessoas defendam, argumentem sobre sua linha de pensamento e coloquem as pessoas para pensar a respeito. E eu tomei um susto quando disse que eu ia atrás do pé de Mandacarô e voltava. Na hora que eu volto, Arthur vem com um trem na mão ali. Eu digo, rapaz, foi buscar uma bazuca? Foi o quê? Eu tentei aqui colocar uma luz aqui, Léo. Léo, essa pergunta do chá que tomou, isso já é normal. Eu hoje, eu faço parte de diversos grupos de WhatsApp. Eu faço parte de grupo do WhatsApp de Roraima, de Rondônia, daquela região lá. Eu tô num grupo de WhatsApp dos garimpeiros de Serra Pelada. Eu tô em um grupo de Gravatá. Eu tô num grupo de Caruaru, de Caruaru, grupo do Pernambuco, Caruaru Gravatá. Então, é um grupo que foi criado por maioria do pessoal do Rio de Janeiro. E assim, quando uma pessoa na atualidade defensor da extrema direita, ele não consegue contextualização pra defender o que ele pensa, o último argumento dele é o preconceito. É essa tentativa de desmerecer o interlocutor. eu já estou acostumado com isso. Isso não me espanta. Isso não me espanta. E assim, eu tenho dito nos grupos de WhatsApp que a minha missão não é defender o povo. A minha missão não é atacar o Bolsonaro. A minha missão é única e exclusivamente mostrar que a grande maioria esmagadora das pessoas que defendem o pensamento de direita, eles não têm conhecimento. E só lhe resta isso. abrir a boca pra dizer que o interlocutor está drogado. Porque se for pra chamar pra contextualização pra um debate pautado em conhecimento científico, filosófico e literário, ele não vai ter contextualização. Porque o copinho e gola do gabinete do ódio não te dá conhecimento. Não te dá conhecimento. Ontem eu estava no meio de um bate-papo com um pessoal que é da área que tem um certo conhecimento de economia. O cara entrou de matriz africana, afrodescendente, ele virou pra mim e falou assim, volta lá pro Pelourinho, seu babaca, vá comer seu acarajé. O que é isso, cara? Você vem falar do Pelourinho, você sabe como o Pelourinho foi criado? Você sabe como o Pelourinho surgiu? Você sabe qual foi a influência do Pelourinho com a vinda da corte portuguesa para o Brasil e como ele se transformou e com a volta da corte portuguesa para Portugal, com o fim da guerra de Napoleão Bonaparte, com a prisão dele em Walter Luh, na batalha de Walter Luh. Você sabe o que aconteceu com o Pelourinho com a volta da corte portuguesa? Todos aqueles prédios grandiosos foram abandonados e entregues à igreja católica e quase cerca de 200 anos depois, abandonados, o próprio povo africano volta a morar lá. Aí você vê surgindo com o fim da escravidão bairros ao seu redor, ao redor do Pelourinho, como ali Bairro da Liberdade, como Gravatá e como outros bairros e você abre a boca para desenhar do teu povo, da tua origem, da tua raça e você abre a boca para falar de acarajé, meu senhor. Você sabe o significado da palavra acarajé? Acarajé é bola de fogo que se come. Bola de fogo que se come, o significado da palavra acarajé. As receitas do acarajé vieram de Benin, daquele povo que lá vivia feliz e que foi trancafiado dentro da Fortaleza sou Jorge da Mina e que passou três meses dentro de um navio vendo os seus irmãos tendo já tirado ao mar porque não aguentaram, não resistiram a três meses de sofrimento urinando e defecando em cima de si, em cima deles próprios. E eu chegar no Brasil, aquelas mulheres que elas tinham o dom da magia da culinária, porque a culinária é magia e essas mulheres ao invés de trabalhar como escravizadas na lavoura, ela dizia patrão, eu sei fazer comida, eu sei cozinhar uma coisa que é muito gostosa, deixa eu vender? Aí ela dizia eu só vendo se você deixar, eu te pagar X por dia e o que sobrar ser meu. aí o patrão dizia tá bom, tá bom, tá beleza, porque ela iria através desta equitude maravilhoso, dessa iguaria, conseguir gerar uma renda boa e essas mulheres que eram chamadas de escrava e de ganho através do acarajé salvou a liberdade de suas tias, de seus irmãos, de seus pais, como Nelson da Catingueira, um africano escravizado que nasceu ali depois, espera aí que eu vou lhe dizer, na Rio Grande do Norte, que nasceu na Rio Grande do Norte, na fazenda do Rio Grande do Norte, ele aprendeu a fazer versos de literatura de cordel e ele pagou a forria do seu povo tocando a beca e soltando versos. Só lhe resta isso, dizer que eu sou um drogado porque você é preguiçoso e não gosta de ler. É por isso que você abre a boca para perguntar se eu sou um drogado. A minha droga é o livro. Pergunta Márcio Brito onde eu andava quando eu tinha 16 anos. O Ricardo aí é um dos meus contemporâneos e estava comigo dentro das bibliotecas. Me respeite! O Jorge Bandeira está dizendo aqui que Arthur é o acará de Yansan, raios e trovões. Professor Evaldo Massal diz boa noite Léo e todos que assistem a live. Quando a gente trabalha com história se percebe as verdades que Arthur relata. E o Jorge Bandeira traz aqui a situação de atuação do ex-presidente Temer que foi ser o conselheiro de Bolsonaro. Isso pra mim é uma piada. Mas tudo bem. Ou você recua ou será enquadrado na lei da responsabilidade e dançará sem música. só saudar aqui HO341450 no Instagram assistindo a gente. Pois não? Eu lhe interrompi fique à vontade. Léo Bolsonaro cai é fato Bolsonaro cai o que a gente não sabe Bolsonaro é um náufrago que está se afogando o que a gente não sabe é se ele agarra o Brasil e mata o Brasil afogado junto com ele ou se ele vai morrer sozinho. Isso vai depender única e exclusivamente de uma coisa da consciência do povo brasileiro. O sangue do povo brasileiro tem o valor da liberdade dos nazistóides filhos de Bolsonaro o sangue do nosso povo tem o valor ínfimo de salvar os filhos de nazistóides de Bolsonaro da prisão você acha que os filhos de Bolsonaro são dignos do derramamento do teu sangue porque é fato a prisão da família Bolsonaro todo mundo já sabe de todos os crimes enquanto ele tiver com a chave do cofre público desse país ele não vai ser preso no momento em que ele perder a chave desse cofre ele vai ser preso e ele sabe disso e ele está desesperado ele e todos os dele se ele criar um cachorro é provável que o cachorro também seja preso se ele criar um papagaio lagartixa dentro de casa é provável que sejam presos todo mundo já sabe disso Léo é indefensável o Bolsonaro ele após o 7 de setembro ele recuou isso obviamente está aí o Daniel só colocando aqui natural Temer e Bozo Bozo e Temer e tal o povo que não conhece a própria história está falando está fadado a ser eternamente escravizado boa noite Lúcia Silva boa noite aqui também a HO 341450 e a gente já está vendo nas redes sociais como a gente tem visto em outros momentos deste governo tentando se inverter a situação o presidente foi inteligente ele recuou e agora o ministro Moraes já está retirando os processos contra o Zé Truvão contra o Roberto Jefferson e aquele repórter lá que foi tido como enfim os efeitos da coisa agora o que mais que me chamou atenção hoje foi o seguinte o seguinte raciocínio eu estava lendo aqui há poucos instantes os caras querem derrubar o Supremo mas foram atrás do habeas costas o Supremo é paradoxal você lutar contra uma instituição que está lá garantida na Constituição Federal e de repente você se vir necessitado daquela instituição isso é algo sei lá eu não diria inconcebível mas paradoxal no mínimo Léo a realidade é a seguinte não tem como abrir a boca para defender a integridade do Supremo é impossível todos os fatos que foram sucedendo no nosso país nos deixa calado diante dessa defesa mas Léo se o teu dedo der gangrena eu vou arrancar o teu braço é o que o povo brasileiro está dizendo que tem que ser feito se o dedo der gangrena vamos tentar curar esse dedo com antibióticos ao invés de querer arrancar o braço tá entendendo? é uma bestialidade sem tamanho o que está sendo propagado no nosso país sabe? é algo assim hoje as pessoas tem prazer de expor toda a sua podridão humana e eles expõem com um prazer imenso tá me entendendo? eles expõem com uma afã como se isso fosse muito muito bom como se isso fosse mérito pra eles eu tenho visto isso a todo instante nas redes sociais tá me entendendo? eu tenho visto isso isso é triste sabe? é muito triste o Supremo erra e muito sim ah o Supremo tá errado sim o Supremo tá errado quando? quando o Supremo chega lá e elimina todas as provas do COAF que incriminariam o senhor dinas histórias de Bolsonaro o Supremo tava errado quando? quando prendeu Lula? quando dava quando dava as pesquisas bombando o nome de Lula que o Supremo foi lá e prendeu Lula pra que Bolsonaro fosse eleito onde é que vocês estavam que vocês se calaram? o Supremo naquele momento era bom por quê? ah não mas tem o Triplex qual o Triplex? o Triplex que é o Debrecht deu como fiadora pra um financiamento de um projeto que eles queriam como é que eu vou dar a fazenda de Léo Ricardo como fiador pra um projeto meu num banco? como foi que o Debrecht pegou o Triplex de Lula já que é de Lula e deu como fiador pra um pra um empréstimo no banco isso caiu por terra caiu por terra a mentira do Triplex Lula não é santo agora inventar mentiras e outra coisa é contaminar um processo num único intuito de eleger uma excrescência pra presidente do Brasil esse preço nós vamos pagar e vai ser caro o preço que vamos pagar vai ser caro todas essas reformas que estão sendo feitas hoje nós iremos ver o resultado daqui a cinco anos porque a mudança ela é gradativa a reforma a reforma trabalhista a reforma previdenciária nós iremos estar diante da falência do nosso país daqui a cinco anos olha as falas que a gente ouve ah mas o PT emprestou dinheiro pra consumir mentira o PT não emprestou dinheiro pra ninguém o BNDES não é uma instituição privada o BNDES é um banco do país é uma estatal então quando você desmerece o BNDES você não desmerece tem no Lula não quando você desmerece o BNDES você está derrubando as maiores empreiteiras do planeta que eram as empreiteiras brasileiras não foi à toa que os norte-americanos pagaram 300 milhões de reais de dólares 300 milhões de dólares que foi pra mão da instituição Lava Jato pra barrar as empreiteiras brasileiras pergunta hoje quais são as maiores empreiteiras do mundo e que estão pegando os maiores negócios as maiores construções os norte-americanos os norte-americanos estão super felizes porque o plano de Frank Delano Roosevelt está sendo concretizado hoje porque foi hoje que eles conseguiram colocar um bundão na presidência um covarde é isso mesmo Léo muito desculpe um desculpe um covarde na presidência colocaram um capitão bunda suja na presidência você é patriota você é patriota e você não leu a carta testamento de Getúlio Vargas porque quando Getúlio Vargas disse o povo de quem eu fui escravo não será mais escravo de ninguém o povo de quem eu fui escravo não será mais escravo de ninguém e você se diz patriota você não leu a carta testamento de Getúlio Vargas como você se diz patriota eu li quando era criança eu li em duas barras quem me induziu a ler a carta testamento de Getúlio Vargas foi um rapaz chamado Vander Luiz que fazia a oitava série e eu fazia a quarta série e Vander Luiz me induziu a ler a carta de Getúlio Vargas e na carta de Getúlio Vargas Getúlio Vargas deixava claro que no momento em que a Eletrobras fosse vendida o país se transformava em um caos e no momento em que a Petrobras fosse vendida o Brasil iria à falência é o preço que vocês estão pagando pela ignorância o que o que vai o rumbo o déficit que vai ser deixado nesses quatro anos porque ele termina o mandato e vocês estão torcendo para que ele termine o mandato mas o fato dele terminar o mandato vai gerar alguns 60 70 milhões de reais para cada deputado mas você não se importa com isso e que espécie de patriota é você ah mas a economia do país está bombando nunca se exportou carne como está se exportando agora sim mas você se preocupou com a falta de carne na mesa do pobre que mora do teu lado esse é o patriota sim cacete tu é patriota tu não tem dó do teu povo não que espécie de patriota é esse chegaram algumas indagações aqui o Leoni diz que enquanto não mudarem os critérios para a escolha dos diversos ministros tanto para a área do supremo quanto para diversas pastas educação saúde tarará tarará vimos nesses governos exemplo da total falta de critérios e eu vou mais adiante eu vou pegar essa fala de Leoni Janela Gabriel chegando aqui no instagram e fazer a seguinte observação quem fabrica as leis desse país é o congresso nacional a câmara prepara um texto senado rebate volta para a câmara rebate de lá e de cá quem foi deputado 28 anos foi eu ah mas era deputado de oposição que não podia que não tinha espaço para falar como é para cima de moar a melhor coisa Léo em parêntese a melhor coisa que para mim que Antônio Carlos Magalhães deixou de legado para esse país foi ele ter fraudado o painel eletrônico do senado federal porque a partir de então todos os votos passaram a ser tete a tete cara a cara e hoje qualquer cidadão brasileiro pode ir lá no site oficial da câmara dos deputados federais e ver em que o deputado votou está votando verdade chegou aqui o Daniel Danielson dizendo assim a Marinete Figueiredo boa noite essas lives são enriquecedoras demais Danielson no Brasil hoje o discurso é o seguinte se você discordar dos pensamentos do Bolsonaro logo você é petralha ou petista acabaram-se os argumentos o que importa é o flaflu da política o Jorge Bandeira diz em maio de 99 Bolsonaro quase teve o mandato de deputado federal por ter dado declaração irresponsável e o presidente do senado pediu a cassação dele que recuou para salvar o pescoço o Danielson diz fica a pergunta qual o legado projeto social Bolsonaro deixará para o povo e o bali complementa quer dizer que de agora em diante está aberto o precedente da republiqueta de bananas se um prefeito se afeita a um juiz os processos de seu interesse serão rasgados eu costumo dizer Léo que nós estamos vivendo uma regência na qual o presidente não alcançou a maior idade por ele não alcançar a maior idade ele não pode de maneira alguma ser penalizado pelos seus erros agora o que eu não entendi ainda quem é o agente Padre Feijó na história que eu não estou entendendo essa comparação foi interessante por demais Arthur a gente observa o desenrolar do ato primeiro as pessoas vão para a rua defender o Brasil e não se preocupam com tudo isso que você já colocou e acrescento mais não se preocupam com a educação que não chega para a maioria das famílias brasileiras que não tem internet as pessoas vão para a rua dizer que são cristãos e que são contra a ditadura eu fico me perguntando peraí se a figura do Cristo em si não significar para o cristão o maior político que a humanidade já conheceu Jesus Cristo não foi político? não foi? foi não está morando não foi sim onde é que você mora e que planeta você mora? o maior político da história acredito mais só fechar a canção e você complementa a quem Jesus Cristo combatia se não os senhores da Câmara Federal e do Senado da sua época numa comparação bem grosseira com a realidade atual gente e você vem para cá dizer que Jesus Cristo não foi um político? político e a quem ele defendia? de esquerda e de esquerda porque ele defendia o pobre o marginalizado que não tinha o que comer não tinha educação vai lá ô Léo ô Léo e os professores de Estado que estão acompanhando onde me dá razão ou de ir ou de ir me veclar vamos lá o tal do Cleones Cleones que criou a democracia a 700 antes de Cristo na Grécia não é isso mesmo? 700 antes de Cristo na Grécia e uma das coisas que ele fez para criar a democracia é para acabar com a escravidão por dívida beleza vamos lá se existia soldo existia soldo no período de Cristo não existia soldo? sim se existia o clero não era a Igreja Católica que a Igreja Católica usurpou o nome de Cristo perdão para os fiéis não quero desrespeitar amo a Igreja Católica respeito todas as apresentações religiosas eu estou falando no contexto histórico se utilizou do nome de Cristo e não existia a Igreja Católica ainda mas existia um contexto religioso? sim então existia o soldo existia o clero existia o clero existia a corte existia os burgos e existia o feudo onde Cristo nasceu? no feudo Cristo nasceu Cristo nasceu numa manjedoura o que é uma manjedoura? uma manjedoura pelo que eu sei é um coxo de dar comida animal ele nasceu numa manjedoura porque todos se recusaram dar abrigo a Maria Grávida beleza após Cristo nascer quem é que começa a perseguir Cristo? é Herodes Herodes começa a perseguir Cristo começa a colocar o exército que é o soldo o rei coloca o soldo para perseguir uma criança recém-nascida sim porque as escrituras diziam que ele seria o salvador o salvador da humanidade então Herodes que é rei coloca o soldo para perseguir Cristo o clero vota vota para que Cristo seja crucificado Cristo é crucificado pelo soldo e um outro um outro monarca né abre a boca para dizer que lava as mãos lava as mãos ou seja desse crime eu estou isento porque eu não sou a favor da morte de Cristo não é isso mesmo quem decide a morte de Cristo é quem é a corte beleza se tem a corte se tem o clero se tem o soldo se tem os burgos se tem os feudos e se tem os camponeses nós temos sim todos os critérios de uma sociedade se Cristo foi morto pelo pelo império romano e quem executou foram os soldados beleza vamos agora pular para o fim da guerra napoleônica vamos pular para o fim da guerra napoleônica quando o rei 16 isso já em 700 700 e pouco não lembro bem o rei chega e custa ao final da guerra napoleônica ele solicita que uma assembleia constituinte que as pessoas decidam acerca dos direitos políticos dele quem se sentasse à direita do rei estaria votando a favor a favor da sua liberdade dos direitos políticos do rei voltar a reinar quem se sentasse do lado esquerdo estaria votando contra quem se sentou do lado direito o soldo existia o soldo os soldados quem se sentou do lado direito a corte os súditos do rei quem se sentou do lado direito o clero quem já existia o clero quem se sentou à esquerda os camponeses os operários sim os operários é lógico não existia a revolução industrial ainda não tinha existido ainda porém existia as empresas de manufatura portanto os operários se sentaram os operários os pequenos produtores rurais os camponeses se sentaram na esquerda se quem está contra o rei contra o soldo contra a corte e contra o clero é de esquerda Jesus Cristo era assim e foi o maior esquerdista da história da humanidade Jesus Cristo foi o maior esquerdista da história da humanidade não tem como negar pois é ele era capitalista se ele fosse vou brincar não gosto de brincar com a fé de ninguém mas vou brincar se Jesus Cristo fosse capitalista que ao contrário de socialista ele teria criado a delicatete sem Jesus Cristo não ia pagar a mão de obra porque ele produziria o pão com milagre não iria pagar matéria-prima porque com um pão ele fabricaria mil então vamos parar de ilusão e vamos ser realistas que isso foi o maior esquerdista da história da humanidade e ponto final a psicóloga Gina Pires chegando aqui Gledson Homero boa noite turma do Instagram lá no Face no Youtube todo o contexto da live Milton Rodrigues parabéns Léo falou tudo Jesus foi político sim e defendia os mais necessitados o Jorge Bandeira diz que o Congresso Nacional Senado e Câmara dos Deputados só legisla em causa própria e interesse dos afortunados porque 2.500 para imposto de renda e o rico não tem fortunas taxadas o Danielson quando se fala da falta de conhecimento é uma coisa mas quando se tem conhecimento sabe que tudo está errado e ainda defende para mim é mau caratismo os governamentos vale ali se assim for o raio caiu em cima da justiça para salvar o trovão enquanto as citações do presidente segundo ele foi um relâmpago de palavras e aí muitos deram com os burros na água Arthur eu queria trazer aqui a a luz algumas falas que eu ouço quando se defende patriotismo a família fazer a luz quando se defende o patriotismo a família e não sei o que mais lá porque vocês defendem um ladrão defendem a corrupção e não sei o que Maradinho um colega um colega radialista até conhecido aqui em Bolteapel ele encaminhou um vídeo no meu whatsapp conclamando a imprensa a ir de encontro aos institutos de pesquisa que iriam dizer que não houve manifestação com numerosa participação popular será que a gente é cego será que a gente não viu que naquela praça dos três poderes que ele estava tomado de gente tinha muita gente tinha muita gente porém nós estamos falando da casa do bilhão que foi gasto exato essa casa do bilhão que foi gasto veio de onde pois é esse dinheiro veio de onde aí vem a fala final dele ah porque quem não defende o governo defende a corrupção alto lá alto lá primeiro você precisa entender e respeitar a opinião de cada um a sua opinião não é unisonar e não vai ser a minha opinião nunca eu vou ter a minha própria é unisonar eu lembro de um literário pois é por que quem é carneiro porque pra mim é preciso contestar é preciso discutir com respeito com conhecimento de causa é preciso contra argumentar isto sim é princípio democrático você tem a sua opinião defende o que você achar que é correto e eu defendo o que eu acho que é correto certo agora eu ser obrigado a ser levado como piolho pela cabeça dos outros isso não vai acontecer isso não vai acontecer é valdo marçal mas esses políticos de hoje leram história sim só que segue a parte errada que aconteceu nos tempos passados então cara o que me deixa indignado é que os colegas eles querem levar a população a achar que ah porque se fulano foi preso por conta da corrupção beltrano preso por conta da corrupção que eles paguem que eles paguem se eles devem que eles paguem eles precisam pagar por isso agora nenhum desses caras defende o fim da reeleição nenhum desses caras defende o voto facultativo nenhum desses caras defende o cidadão comum com uma formação mínima ser candidato a nada e nenhum desses caras defendem o fim de muitas regalias que os partidos políticos tem algumas eu até compreendo que são necessárias para equilibrar o processo mas a lei ela tem uma uma brecha absurda no tal fundo partidário e a gente chegando para Morro Tia Péu a gente sabe o que isso significa sim sim ô Léo infelizmente cara o que a gente está vendo nessa coisa do bandido ah é bandido isso é aquilo parece que tem uma venda no olho das pessoas olha só olha só como esses caras manipulam manipulam a mente do povo brasileiro Bolsonaro vai retirar no começo do seu mandato 35% do dinheiro destinado à educação superior à Universidade Federal beleza ele retira 35% do dinheiro destinado às Universidades Federais naqueles campos onde algumas instalações estavam sendo concretizadas construídas essas instalações pararam por volta de recursos algumas instituições que já existiam mas graças ao déficit financeiro tiveram os seus trabalhos parados beleza eis que Bolsonaro chega propositadamente retira o investimento a instituição para algumas instalações aí ele chega agora aqui um conjunto de leis para vender as instalações da Universidade Pública para iniciativa privada quem é que vai comprar é o bloco econômico que está apoiando o Bolsonaro e desculpa o termo eu não tenho como falar de outra maneira porque a direita escuta e compreende assim a escrotidão é tamanha que a proposta de compra é feita pelo bloco econômico que compõe a pasta da educação Léo é muita fuleiragem Léo é muita esculhambação os caras propõem a venda do sistema elétrico do Rio de Janeiro e quem é que compra o sistema uma parte do sistema elétrico do Rio de Janeiro como por exemplo aquela hidrelétrica que tem lá em Volta Redonda quem é que compra o bloco econômico do qual Paulo Guedes faz parte Léo é muita fuleiragem é muita escrotidão é muita roubalheira Léo os caras vão lá e vendem os oleodutos de transporte da matéria prima da Petrobras a área de extração é em uma área a área de refino é em outra área e a ligação entre essas duas áreas é oleoduto os caras vendem esses oleodutos pelo preço do aluguel de um ano Léo e quem compra esses oleodutos as pessoas os blocos econômicos que apoiam o Bolsonaro e que estão ligados à pasta daquela área é muita escrotidão Léo Bolsonaro retira 35% de investimento na área da saúde na área do SUS e aí nós estamos diante de alas do SUS que se fecharam Bolsonaro cria um decreto para vender essas alas fechadas e quem se propõe a comprar Léo o bloco econômico que faz parte da pasta da saúde Léo e todo mundo abre a boca para dizer que a corrupção acabou tá cego é tá cego não consegue ver não como dizia aquela música né é que eu estava cego cego e assim não nego cegos de amor por Bolsonaro peraí senhora deixa eu trazer as últimas falas para a gente fechar por hoje aqui Natuflo Oficial tá assistindo a gente no Instagram o professor Evaldo Massal disse pra entender como surgiu a democracia leia como surgiu em Roma e perceba o que ela pedia que eliminasse a sociedade o Danielson disse que para a direita a educação é gasto gastar para educar o povo é armá-lo contra os próprios políticos que se esbaldam da ignorância do povo que vota Jorge Bandeira disse que a Bahia só tinha uma universidade federal e Minas tinha 12 Lula criou cinco novas e muitos institutos federais o pobre passou a comer e hoje o ministro diz que a universidade não deve ser para pobre se ministro da educação é a piada a piada em forma de gente Arthur eu me dou de satisfe por enquanto mas porque assim a gente abre aqui uma uma oportunidade de as pessoas que assistirem isso posteriormente comecem a questionar a colocar lá suas mensagenzinhas de dizer que a gente está louco que a gente está drogado que a gente está não sei o que não sei como cara fique à vontade já estou acostumado com esse tipo de gente fique à vontade para defender fique à vontade para falar agora venha para o debate com respeito contextualização e contextualize a sua linha de raciocínio mostre para nós como que um deputado que tem sete mandatos consecutivos não consegue conhecer como funciona um país mostre para mim me convença de que o cara que passou lá sete mandatos hoje eu já indaguei sapeca a gente estava rodando no carro de som eu disse quando você vir alguém que defende demais essas questões que estão aí pergunte o que foi que o presidente fez enquanto deputado me apresente um projeto um um eu só quero um tá e me diga qual foi o benefício que esse projeto trouxe porque ele tem uma ele teve uma vida lá dentro eu virei para ele e disse você tem quantos anos sapeca 28 eu digo pois é Bolsonaro passou a sua vida dentro da Câmara e fez o que? nada o que o Peixe faz né Arthur a sua defesa é veemente por ser corretíssima e imperiosa Jorge Bandeira sim cara tem que soltear o negócio aqui peraí antes de fechar aqui se não o link diga rapo aqui certa feita a gente estava apresentando em Orolândia né e estava tendo uma festa em Orolândia e nós íamos apresentar com os bonecos perna de pau palhaços balabaristas né e aí a gente estava com a camisa do grupo né com o nome do grupo pode falar agora não pode? agora pode fale lá já pode falar? pode pode né aí nós estávamos com a camisa do grupo e chegou uma senhora e uma neta acho que era a neta dela muito bonita aí vem a menina menina peraí aí batia a mão assim peraí menino deixa eu ver o que é isso aí menino aí ela leu fez é o que? Esquistossomose ah rapaz é o menino da dengue eu pensei que era aquele menino lá o do rubi das princesas o armandinho mas é o menino da dengue Sônia banibota festagem o nome do grupo é esquizocênicos pois bem criado por o nome criado por Manuel Messias Manuel Messias Lolo professor Lolo professor de Karate Quinto Dan um grande ser humano pedreiro uma figura massa e a gente estava tentando criar o nome do grupo ele falou assim para já estamos há quatro dias tentando esquece esse negócio de nome nós somos um bando de esquizofrênicos estávamos ali perto da base do gás a base do gás mais de baixo da frente da oficina de Flambarion e a gente deu um grito é o nome é esquizofrênicos e aí ficou esquizofrênicos a gente colocou escrito errado e tudo mais esquizofrênicos né pois é a utilização do neologismo né de criar duas palavras esquizofrenia né esquizofrenia afecção mental caracterizada pela perda do contato vital com a realidade mente partida dupla personalidade e o ator tem n personalidade esquizofrênico esquizofrenia e cênica ou seja a loucura pela arte de interpretar a gente aqui está fazendo enquete todo dia todo dia a gente lança o André Bento está aqui parabéns Arthur se essa sua fala chegasse um pouco nos ouvidos dos bozos então Arthur a gente fez enquete essa semana aqui sobre a natividade de Nossa Senhora da Graça sobre a associação dos produtores remanescentes do quilômetro de queimada nova e hoje sobre os esquizofrenicos entre outras nós tivemos 23 participações com respostas corretas e assim a pessoa que participou ontem ela pode participar hoje não tem problema nenhum o interessante é ela responder a enquete a é parente infelizmente não pode ser mais mãe de Léo Ricardo porque Deus já levou mas é a irmã é a sobrinha a esposa não tem problema nenhum pode responder e concorrer desde que a resposta esteja na tela ali no chat do Youtube do Facebook do Instagram eu não estou preocupado quem foi que respondeu que era a resposta correta e hoje nós temos 3 participações aí esse site que a gente está vendo você está vendo aí o sorteador na tela aí estou vendo sim senhor pois é esse sorteador me acompanha desde o tempo da Rádio Diamantino como eu tenho 23 pessoas para sortear eu só tenho um prêmio quer dizer dois prêmios para uma eu vou colocar o sorteador de 1 a 23 está vendo aí pronto de 1 a 23 e manda o bichinho sabido todo sortear quem ganhou número 2 aí eu vou desfazer essa tela aqui está vendo aí que é o número 2 vou desfazer essa tela aqui e vou pegar essa outra tela aqui para saber quem é o número 2 rapaz esses caras já ganharam quase tudo aqui na live número 2 está ali vou abrir aqui as enquetes da semana do Brasil está aqui número 2 ó Jorge Bandeira de Feregosos fatura mais duas máscaras ele já ganhou uma porrada de máscara aqui né e agora fatura mais duas aí com a enquete de hoje do grupo Esquizocênicos com Arthur Emanuel Mourinho parabéns Arthur boa noite a todos Niel lembra de Niel da boate Niel Ritboa demais tomei muita cachaça com o Niel no fim da boate no final ninguém tinha para lá rapaz na casinha onde ele ficava no DJ e a gente ia para lá coar mais ele irmãozão abraço Niel está lá em Minas Gerais assim na gente Arthur muito obrigado cara pela oportunidade de hoje nós já tínhamos conversado de que nós iríamos trazer alguns dos seus personagens para a live e a gente precisa retomar essa linha de raciocínio mas acho que é bom é bom de vez em quando a gente trazer uma reflexão sobre o que estamos vivendo aqui Nery Salvador aqui no Instagram e assim como você já se predispôs a trazer seus personagens eu entrevistei essa semana o Luciano Souza que é lá de Barro Alto lá de uma comunidade conhecida por Queimada do Rufino onde meus tios moram os irmãos do meu pai e ele aprendeu inglês lá de forma bastante própria autodidata e hoje ele ensina inglês tem um livro lançado com a metodologia de ensino e dá aula para brasileiros que estão na Irlanda nos Estados Unidos nas Europas e outras partes mais do mundo levando essas pessoas a terem ali um relacionamento o inglês que ele ensina é para a conversação não é o inglês da escola tradicional né no to be não não é o verbo to be é a conversação é a conversação é isso que ele proporciona as pessoas e já se predispôs inclusive a tirar aí 15 minutos meia hora por semana aqui na live para trazer uma de suas aulas e a gente aprender então isso é gratificante demais acho que a gente precisa proporcionar isso e a internet nos dá esta condição cara grande abraço brevemente você voltando para o morro a gente está por aqui esquentou que sobe figa hoje e agora estava 25 graus ali agora 25 graus aqui no morro então a mulher aqui em casa minha preta adora esse calosão mas o morro que a gente conhece é o morro do frio o morro do inverno o morro né do queixo batendo de mesmo de blusa de frio mas é assim mesmo brigadão cara após resolver essa baboseira toda aí que deu uma acalmada eu estou voltando para o morro deixa 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 dar uma sentada nessa eu tenho afrontado muito esse pessoal principalmente de algumas instituições né eu tenho rodado por diversos diversos grupos de whatsapp e tenho recebido muita ameaça ameaça mesmo pesada né dessa galera que se diz patriota que na verdade não é patriota se quer derrubar a democracia não é patriota e assim e aí eu dei uma uma saídazinha de multichapéu né deixa a poeira sentar um pouco estou voltando para casa acho que daqui a duas semanas deixa ver o que vai desenrolar mas assim é fato que Bolsonaro vai cair Bolsonaro vai cair é fato o que a gente ainda não sabe é se ele vai levar o país junto com ele e essa destruição é fruto da nossa ignorância quando a gente é criança que a gente faz besteira a nossa mãe diz o que eu avisei um abraço a nossa querida Morro de Chapéu que eu amo tanto um abraço a todos que estão assistindo através desse brinquedo maravilhoso que é a internet e é sempre um prazer estar perto de você uma pessoa que eu tenho muito respeito eu tenho muito respeito pelo ser humano que você é eu lhe conheci criança e sonhando em ser radialista sonhando de mexer com essas coisas de comunicação e seguiu o rumo e assim eu só tenho agradecido a papai do céu por ter feito de você essa figura maravilhosa que você é e tem um prazer muito grande de me chamar de meu irmão a reciprocidade é verdadeira um abraço Humberto disse que foi uma excelente aula Arthur parabéns Danielson disse que foi show e Humberto aproveita e parabeniza a bandeira eita Léo que beleza valeu Arthur vai curtir o fim de semana fica com Deus falou tá aí gente boa hoje o bicho pegou né hoje a live foi daquele jeito e a gente fica por aqui forçando o povo a pensar valeu Léo valeu valeu a gente tá indo embora valeu Léo pra voltar segunda-feira se assim um bom Deus nos permitir a gente tá indo embora a gente tá indo embora